Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar, se Deus quiser e ele adquire. Gente, vamos aqui falar sobre a cajazeira, né? A cara de madeira da cajazeira. Ela tá fazendo esse sorteio, eu achava muito melhor ela fazer, sabe o que, gente? Ela comprar de... Olha, de peroba, isso! Pra ela passar nessa cara de pau. Vocês lembram que ela fechou os vídeos, tirou todos os vídeos, aí depois veio entrando devagarinho, fazendo, soltou um vídeo, depois soltou outro, né? E agora, postou dois vídeos hoje. É, com certeza o dinheiro tá faltando, né? Não bateu a meta desse mês. Aí ela tá querendo voltar e ativa. Vocês lembram, né? Que eu tinha falado que ela não iria sair. Que ela tava fazendo aquilo tudo de caso pensado, pra ter tempo pra fazer os fakes, né, cajazeira? Tem que ter tempo pra fazer os fakes e ficar como coitadinha. Ai, tá com depressão. Ai, tá com síndrome do pânico. Ah, cria vergonha na cara, mulher. Aprende a ser fiel aos teus inscritos. Deixa de mimimi. Seja mulher, seja forte. Mas não, tem que se esconder por trás dos fakes. Tem que mentir que vai parar com o canal, pra ver se as pessoas ficam com pena dela, né? E também pra ela ter tempo de fazer fake. Ela e dona queijeira, né? Gente, eu não me contenho, sabe? Quando eu vejo essas coisas. Não chega a ser a raiva e nem ódio, que eu não tenho ódio de ninguém. Chega a ter nojo, sabe? Revolta mesmo. Do jeito que essas pessoas, né? Do jeito que a cajazeira 1 quer manipular as pessoas. Tava com medo porque era aposentada. Era não, é aposentada, né, gente? Quando eu falo que a cajazeira é aposentada, é porque ela é aposentada. Gente, quando eu trago alguma coisa pra vocês aqui, eu não vou dizer só de boca. E amanhã, gente, eu tenho uma bomba da cajazeira pra vocês, tá bom? Lembrando que amanhã eu vou soltar um negócio aí da cajazeira. Eu tava pensando, será que eu solto? Será que eu não solto? Aí disseram... Aí teve uma pessoa que falou, faz, faz, coloca, coloca. Numa das meninas que eu converso. Por quê, gente? É uma coisa tão triste, sabe? Quando eu descobri isso, eu até chorei. De tanto dó que eu senti. Mas dela, não. Mas dela, não. Que ela não é digna de dó e nem de pena, tá? Aquela ali é sagaz. Ela é ruim. Ruim ela e as irmãs, né? Vocês falam, ai, a menina boa, a menina boa, gente. Pelo amor de Deus, boa nada. É uma peça, né? Vocês sabem o que é peça, o que significa peça. E voltando ao assunto, né? Ela quer manipular os inscritos, gente. Ela quer sair por boa. Ai, eu voltei. Voltou porque tá precisando do dinheiro, né? Voltou por causa disso. Voltou porque tava com medo das coisas. Tava com medo de ser denunciada por o INSS. Porque ela sabe, se ela for denunciada em menos de uma semana, ela perde o benefício dela. Né? Apesar dela falar que desfez as pessoas que recebem só um salário. Não foi, Cajuzeira? Você desfez. Mas tem muita família digna que vive só com salário. E cria os seus filhos sem pedir nada a ninguém. Tá bom? É... Rei na barriga, gente. Rei na barriga. Por isso que eu sempre falo pra vocês. Quero saber quem é alguém. Dê poder a eles. E essa daí se acha a tal. Hoje gravou o vídeo. É... Cortando o cabelo, né? Mandando aí... É, dava a entender que ela estava cortando o cabelo. Mas, na verdade, foi a Cajuzeira 3 que cortou o cabelo dela. Né? Pra vocês verem, gente, como ela é hipócrita. Ela é sagaz. Enganou os inscritos que nunca tinham comido fruta. E sempre recebendo aposentadoria, né? Cajuzeira. E a gordinha veio aqui pra te desmascarar. Né? E vou desmascarar quantas vezes for preciso. Porque eu tenho coragem. Eu não tenho medo de perfil fake. De maneira nenhuma. Jamais. Eu acho que é bom. Tô nem aí. Só bloquear e pronto. Enquanto a caravana passa, meu amor, os cão ladrem. Tá? Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá bom? E abram do olho, tá bom, gente? Com esse povo. E abram do olho.